Eu vou falar, fazer um repeteco, mas muito rapidinho, para a gente evoluir. Nós temos hoje um pouquinho mais de tempo para conversarmos a respeito dos filhos. Ciúmes em crianças. O que a gente precisa considerar? A primeira coisa, entre filhos. Alguém aqui tem filho único? Levanta a mão. Olha quanta gente. Deixa eu dizer uma coisa sobre o filho único. Existem duas lições centrais para tornar uma criança um adulto maduro. Quais são essas lições? A primeira, filho tem que saber lidar com verdade. Porque a verdade é uma coisa que torna o ser humano inteiro. Se ele souber lidar com verdade, ele é uma pessoa mais madura na vida. Então a verdade é uma lição central. Não apenas a verdade, aquela coisa oposta da mentira. Eu estou falando a verdade de, por exemplo, saber pôr um assunto na mesa, conversar tranquilamente sobre aquele assunto, a verdade de não exagerar. Ah, eu vou mal em todas as matérias. Às vezes ele vai mal em duas ou três, então ele não está sendo verdadeiro. Então a gente ensinar a criança a lidar o mais próximo possível da verdade. Essa é a primeira lição. A segunda é onde pega com o filho único. Filho precisa ser frustrado. Ele precisa aprender a fazer esforço. Se ele não tiver esforço e empenho nas coisas, ele cresce fraco. E aí, na hora que atinge 18, 20 anos, ele não dá conta da vida. Então o que é frustrar um filho? Deixa eu explicar para vocês. Tem duas coisas que nós podemos fazer de errado nesse tema. Você pode proteger em demasia um filho. Então deixa eu explicar. O que é proteger um filho? Proteger um filho é fazer por ele o que ele tem condições de fazer. Então ele já tem condições de amarrar o sapato dele. Você ir lá e amarrar o sapato dele, você está protegendo ele. Porque ele já tem condições de fazer isso. Ele já tem condições de arrumar a cama. Você ir lá arrumar a cama dele é uma forma de proteger. Então o filho precisa fazer aquilo que ele tem condições de fazer. Isso, de uma certa forma, é frustrá-lo. É lidar, ensinar ele a lidar com a oposição da vida. Ele vai entender desde cedo que vida é difícil. Vocês estão entendendo? Você não vai também exagerar nisso daí. Você não vai pegar uma criança de 5, 6 anos de idade e fazer ela lavar uma louça. Ele não tem nem destreza para isso. Então uma coisa é ela brincar de lavar a louça. Lavar uma peça de plástico, um tapauero. Isso é uma coisa possível. Mas lavar um copo, lavar um prato, que é perigoso, aí você não pode. Então aí você está frustrando com perigo. Você está ensinando ela a lidar com a tarefa, mas com perigo. Aí é ruim. Então alguns pais protegem. Isso é proteger. É fazer pelo filho o que ele já tem condições de fazer. Mas existe um outro erro, que é mimar. O que é mimar? Mimar é atender toda a vontade do filho. E é diferente de proteger. Tem filho que é protegido, mas não é mimado. Vocês estão entendendo? Então são duas coisas diferentes. Se você proteger, ele fica fraco. Ele não tem vigor emocional para enfrentar a vida. Por isso que é muito comum adolescentes de 18 anos começarem a entrar em crise. Dá uma pirada. Depressão, irritação excessiva, pensamento de suicídio. Por quê? Porque aos 18 anos ele é jogado para a vida. Faculdade, trabalho. Mas ele não está habituado a ter oposição. Aí ele desespera. Então a oposição é uma coisa que nós vamos devagarzinho jogando sobre o filho. E especialmente o filho único, a gente tem que ter esse cuidado. Porque a tendência natural com o filho único é ir lá e fazer por ele. Vocês estão entendendo? E aí, na nossa cultura, nós temos um outro problema. Porque os meninos são mais poupados que as meninas. Você coloca uma menina lavando louça com 7, 8 anos de idade. Mas você não coloca um menino descendo o lixo com 7, 8 anos de idade. Só que, de acordo com o que nós estamos estudando ao longo desse ano, quem que é o provedor? Homem. Então, homem tem que lidar com a oposição desde cedo. Porque senão ele fica fraco. O que está... Olha, é de penca. A gente colhe homem fraco de penca. Achar um homem vigoroso, determinado, proativo, é coisa difícil e, em partes, a responsabilidade somos nós, de nós pais. Porque a gente poupa demais, protege demais. Está dando para entender? Então, o filho único, ele tem que ter esse cuidado. O filho único, em geral, não vai ter problema de ciúmes com irmãos, porque ele não tem irmãos. Mas ele pode ter problema de ciúmes com os pais. Se você for sozinha, ele pode se agarrar em você de tal forma que ele não queira que você faça um segundo casamento. E a minha sugestão, você vai ouvir o que eu vou falar muito aí fora. Menina, pensa em você. Filho cresce e sai de casa. Pensa em você. É uma vida só que você tem. É uma vida só que você tem, mas você teve um filho. E se você não educar bem ele, você vai ficar preocupado com ele a vida inteira. Porque ele vai te dar problema. Então, minha sugestão. Se o peão não valer muito a pena, mas tem que valer a pena. Mas tem que valer a pena. E eu vou te dizer uma coisa. Se ele for bom demais, você também desconfia. Você dá um ano de experiência. Vai conhecer a família dele. Um ano de experiência não é test drive. Não põe ele dentro de casa para ver como é que é. Não, não, não. Não existe test drive em casamento. Casamento a gente casa e começa. O que eu estou dizendo é vai conhecer a família dele. Vai conhecer os amigos dele. Vai ver como é que ele é. Para ver se de fato o que está aparecendo é uma verdade. Gente muito boa. Mas muito boa a gente tem que desconfiar. Porque hoje o psicopata, ele é assim. Ele é o cara. Só que ele é adoecido. Então, para você se enganar, é daqui para ali. Então, você tem que dar tempo. Porque a Bíblia ensina que o tempo esclarece as coisas. Ele julga as coisas. Então, você não entra de imediato. Você tem uma amizade aí de alguns meses. E se o peão te quer, se é verdadeiro, ele não vai te pressionar. Se ele te pressionar, é porque é fachada. Porque no amor não tem pressão. Vocês estão me entendendo? Então, você vai bem devagarzinho. E se você for muito trabalhadora, e se você tiver um bom salário, você cuida dez vezes mais. Porque o doente, o psicopata, mira você. É você exatamente que ele mira. É você que ele quer ir atrás. Ele quer ir atrás de uma mulher proativa e com recurso financeiro. É você que ele quer. Então, aí você tem que ter um cuidado redobrado. Então, o que você faz com o teu filho se ele tiver ciúmes? Minha sugestão. Forma ele até os 18, 20 anos. Aí você vai me falar assim, ô César, 18, 20 anos? E eu? Eu vou falar assim, eu estou pensando em você. Você não tem problema depois. A hora que você liberar ele, você liberar ele direitinho. Então, ele pode ter ciúmes de você. Por que uma criança tem ciúmes? Ou do pai, ou do pai, ou da mãe, ou dos irmãos? Em geral, dois motivos. O primeiro, ele é mais sensível. Tem gente que é mais sensível. Menino e menina. Pode ser mais sensível. O segundo, você pode não estar suprindo ele dentro da necessidade dele. Então, ele pode estar recebendo de menos e aí ele sente falta. Aí ele precisa agarrar um pouco mais você para ter a sensação. Essa lição não é uma lição fácil. De suprir o filho dentro da necessidade dele. Se eu dou menos, ele sente falta. Se eu dou mais, eu acomodo ele. Eu gero uma pessoa meio dependente. Então, não é uma lição das mais fáceis da gente ensinar. Mas, a gente precisa ensinar. O problema é quando o ciúmes aparece entre os irmãos. E eles começam a brigar entre si. Então, como eu coloquei para vocês semana passada, tem alguns motivos que podem levar os irmãos a brigarem. Um deles é a diferença de idade. Quando a diferença é mais próxima, até uns dois, três anos de idade, eles tendem a ser um pouco mais amigos. Quando a diferença é muito grande, acima de cinco anos de idade, fica talvez um pouquinho mais seis, sete anos de idade, a diferença já é tão grande que eles são criados um pouco mais distantes. Mas, essa diferença entre três e cinco anos de idade, essa diferença é ruim de resolver. Por quê? Porque, via de regra, o mais novo quer imitar o mais velho. E aí, o mais novo, como eu falei para vocês semana passada, ele vira um macaquinho do mais velho. Ele quer ir lá e quer fazer tudo junto, e quer participar. E, em geral, a tendência nossa é ralhar com o mais velho. Como ele é mais velho, o que a gente quer que ele faça? Cuida do teu irmão. Você é mais velho. Vai lá. Fica com ele. Mas, gente, não é errado dizer isso. Mas, gente, tem mais novo que encardido. Mas, tem mais novo que é chato. Você está entendendo? E aí, quando a gente vira para o mais velho e diz, vai lá e cuida, a gente irrita ele mais ainda. Porque nós não estamos vendo o quanto é difícil o mais novo. Nós estamos sendo injustos com o mais velho. Aí que o mais velho quer sentar a mão na moleira do mais novo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque, sem perceber, nós deixamos ele irritado. nós deixamos o mais velho irritado. O que a gente tem que fazer? Julgar a situação com equilíbrio. Tem hora que o mais velho vai ter que ser mais velho e vai ter que cuidar. Mas, tem hora que o mais novo vai ter que deixar o mais velho viver. Então, nós vamos ter que julgar e dizer para o mais novo, vem cá, vem cá. Larga o teu irmão. Deixa o teu irmão brincar. O teu irmão precisa brincar um pouco longe de você. Você não pode ficar o tempo inteiro em cima dele. Tem hora que nós vamos, então, privilegiar o mais velho. Como tem momentos em que nós vamos privilegiar o mais novo. Filho, agora a mamãe precisa de ajuda. Eu preciso que você cuide um pouco do teu irmão. Vai brincar com ele. Quando a gente faz essa mediação, em geral, o clima fica mais arrefecido, mais tranquilo dentro de casa. Vocês estão entendendo? Só que para fazer esse julgamento é com cabeça, não é com emoção. Porque se for com emoção, é ruim. Está dando para entender? O que mais? Outra coisa que nós precisamos entender. Em geral, o filho mais velho caleja a gente e a gente caleja ele. Porque com quem que a gente aprende a ser pai e mãe? com o mais velho. Então, o mais velho, em geral, vai virar para nós e vai dizer assim, porque na minha época, já ouviram isso? Se fosse comigo, mas olha, olha como que vocês educam, vocês poupam, vocês protegem, vocês mimam e vai por aí afora. O argumento do mais velho faz sentido? faz. Aí a minha sugestão, chama ele em família. Você, tua esposa, você e teu marido, o teu filho. Tenha uma conversa primeiro com o mais velho e explica o seguinte, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você é filho da imaturidade. Eu nunca tinha sido pai. Eu nunca tinha sido mãe. Então, de fato, eu errei. Então, o papai e a mamãe exageraram. Ó, isso e isso, nós exageramos, nós fizemos errado. Você nos perdoa por isso? Então, quando nós estamos tratando o teu irmão diferente de você, não é porque nós amamos teu irmão mais, é porque nós amadurecemos. e a gente está entendendo que a gente fez de forma errada com você. Está entendendo? Uma conversa simples, justa, verdadeira, a gente pontua onde a gente errou e a gente diz, você pode olhar que hoje nós estamos sendo diferentes, inclusive com você. Porque nós amadurecemos como pai. Vocês estão conseguindo entender? Então, à medida que a gente tem essa conversa, a gente tira essa disputa que existe entre os filhos. Porque à medida que eles veem que tem diferença na formação, na educação, eles se sentem injustiçados e ao se sentirem injustiçados, eles irritam um com o outro. Estão entendendo? O que mais? Deixa eu falar mais uma coisa, meninas, as que sonham com o segundo casamento. Você quer amar uma mãe? Você ama quem? O filho dela. Então, o doente para te conquistar, o louco para te conquistar, o psicopata para te conquistar, ele vai jogar com quem? Com o seu filho. porque é o melhor jeito dele te conquistar. Você quer amar uma boa mãe? Você ama o filho dela. Porém, é como eu estou tentando explicar, sobra gente doente por aí. Por isso, experimente. o tempo é o critério. O tempo é o critério. Você se proteja através do tempo. Assim, não se vende baratinho, não. O produto é muito precioso. Você já é preciosa para Deus. Imagina ter o filho. Então, você não se venda barato. E se o sujeito te pressionar, é um sinal que não é da parte de Deus. Porque teve pressão, Deus não está nisso. Tá bom? Então, você se cuide com isso daí. É preferível que se você for fazer um segundo casamento, você faça quando os filhos são bem pequenos ou já acima dos dezoito. Essa diferença entre cinco, seis, até os dezoito, eu já acho ruim de ajustar. Porque a criança já está ligada em você. Abaixo dos quatro anos, não tem memória. Então, é fácil criar um novo sistema familiar. Mas, acima dos quatro anos, ele cria padrões com você e aí é mais difícil de estabelecer um novo casamento. Deixa eu fazer uma distinção de três etapas. Três fases da criança. E deixa eu colocar para vocês o que que a gente coloca de ênfase nessas fases. Vamos fazer uma separação de zero a cinco, seis a doze, doze a dezoito. três etapas. Tem muitas teorias a respeito disso. Tem teorias que dizem que a personalidade da criança é formada até os dois anos. Tem teorias que dizem que é formada até os cinco anos. Particularmente, eu entendo que a personalidade é formada até em torno dos vinte anos. só que quanto mais novo, maior é a chance de você trabalhar o cérebro. Quanto mais perto dos vinte anos, menor é a chance de trabalhar o cérebro. O cérebro, hoje, sabe-se, ele é plástico. O que que é plástico? O cérebro faz adaptações. adaptações. Então, por exemplo, se eu ficar cego, a minha capacidade auditiva vai ser ampliada. O cérebro faz, ele tem plasticidade, ele joga com o meu ouvido para eu compensar um pouco a dificuldade da visão. Então, o cérebro faz algumas dessas coisas. O cérebro, ele é fechado para a questão motora. A questão motora vai aí até em torno dos quinze anos de idade. Então, você aprende questões físicas. Por exemplo, tem alguns de nós que são curtos. O cérebro foi treinado desde lá de trás a ser curto. E aí, a janela fecha em torno dos quinze anos de idade. Vocês estão entendendo? A gente pode trabalhar um pouco, melhorar isso, mas você não melhora fisicamente muito mais depois dos quinze anos de idade, porque o músculo aprendeu a ser daquele jeito. Então, até os cinco anos, nós vamos fazer uma distinção até cinco anos de seis a doze, de doze a dezoito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. De zero a cinco, a criança vai com quem der atenção. se é um avô que dá atenção, ele se prende no avô. Se é o pai que dá atenção, se prende no pai. Se é a mãe que dá atenção, se prende na mãe. A criança tem um instinto natural de ter uma relação com a mãe. Isso é instintivo na criança e é instintivo na mãe. Certo? Porque é o instinto materno. Como nós lemos lá no texto de Isaías, a mãe não se esquece do filho. Então, esta relação no início, ela é muito importante com a mãe. Querida, você trabalha fora, não tem problema, mas chegou antes do serviço às pessoas. Existe uma corrente que é a psicanálise, corrente freudiana, que diz o seguinte, o esquizofrênico, ele rompeu com a mãe entre 4 e 6 anos de idade. Porque os desenhos dele correspondem mais ou menos a essa idade, 4 a 6 anos de idade. Então, o cérebro rompeu nessa idade com a mãe. E por que que adoece? Porque a mãe é figura essencial na formação. Só que de 0 a 5, a criança tem necessidade de alguém. o ideal é que fosse a mãe. Não sendo a mãe, ele vai se ligar a quem der atenção. Então, quais as características dessa fase? Em primeiro lugar, vai definindo a personalidade, a gente vai entendendo como é a criança. Em segundo lugar, a criança precisa aprender a importância do não. em geral, é a primeira palavra que a gente ensina. Não. Se você exagerar no não, a criança desliga do não, porque ela ouve tanto, ouve tanto. Então, você tem que falar o não do jeito certo, naquilo que de fato você for fazer valer o não. nessa idade, em geral, o não é para tudo aquilo que é perigoso. A altura, vidro, eletricidade, coisa cortante, produto químico. Eu conheço uma criança de 3 anos de idade, está com 2 anos de idade, que bebeu que boa. Aí, aquele desespero, né? Eu não sei se vocês sabem, o HU é a referência em Maringá. Qualquer tipo de produto que a criança ingerir, é ligar para o HU que lá eles te dirigem sobre o que você faz. É a referência na cidade de todos os hospitais, inclusive os particulares. O HU é a referência para tratar esse tipo de coisa. Tem uma outra criança que os pais pegaram meia barata na boca. A outra metade é uma dúvida. comeu, não comeu, você está entendendo? As crianças, gente, nessa idade, começou a engatinhar é cansativo. Começou a andar, você tem que ficar desse jeito. É extremamente cansativo essa fase. Vocês estão me entendendo? Eu morei num apartamento que a dona do apartamento disse o seguinte, tinha grade na sacada, décimo quinto andar. Ela falou o seguinte, César, um dia nós estávamos almoçando e o apartamento vizinho tem gêmeos e o meu apartamento tem grade na sacada e o deles não. Quando nós olhamos, os dois gêmeos andando na grade do lado de fora no décimo quinto andar. só Deus para cuidar. Tem alguns anjos que tem que ser turbinados porque para cuidar de algumas crianças é difícil, não é fácil não. Você está entendendo? Então, o que você vai entender? Você vai entender que o não nesse momento é especialmente para aquilo que é perigoso. então você vai estabelecer nortes importantes na cabeça da criança daquilo que é perigoso. Lembrando que o pai põe limite melhor que a mãe. O não de um pai entra. O não da mãe arranha. Mãe fala não e não e não e não e o filho está tentando. Por algum motivo o pai fala não a criança olha e para. Então, os pais precisam aprender a colocar os limites os pais homens que são necessários dentro da criança. Então, a criança precisa aprender essa lição do não. Se a criança for muito turbinada o que você faz? Você tem que estar um pouco mais próximo. Tem criança que sobe a porta que escala a porta. Alguém aqui tem criança assim? Olha lá. Gente, que vontade de achar o botão do desliga. E você não consegue achar. Por quê? A criança é hiperativa. Como é que nós vamos fazer para ajudar nisso? Isso é ao longo do tempo que vai diminuindo. presença de pai homem. Porque aí diminui um pouco a intensidade dele. O pai põe um limite um pouco melhor. O que mais? Eles aprendem por repetição. Eu devo ter assistido a pequena sereia umas 150 vezes. E aí as crianças brincando, não olhando para a TV e falando a frase do desenho. Por que que eles falam a frase do desenho? Porque eles aprendem por repetição. Eles têm que ir falando. Quanto mais ele fala, mais o cérebro registra. Por isso que eles repetem. É um treinamento para o cérebro ir aprendendo a falar. A criança começa a andar em torno de um ano e ela começa a falar em torno de dois anos. via de regra. Quando uma criança começa a ter o controle dos esfíncters, o que é esfíncter? Esfíncter são as células que controlam o xixi e o cocô. Elas são células mais elaboradas. Isso daqui é um movimento grosseiro. Isso daqui é um movimento fino. Certo? O esfíncter as células que controlam o xixi e o cocô fazem esse movimento aqui. Então em torno de dois anos eles controlarão o xixi e o cocô. Nunca segurem o xixi de uma criança. Segura aí! Segura aí! Segura aí! Nunca segurem o xixi e o cocô. Por quê? Porque o organismo deles ainda não é maduro e o xixi e o cocô são tóxicos. Deu vontade de fazer? Ô, querido, vem cá, vamos lá. Não tem lugar para fazer? Inventa um jeito. Arruma um jeitinho de deixar ele fazer. Você está entendendo? Quando uma criança pequena está com alguma desordem emocional, isso vai até os 12 anos ou até um pouco mais. Quando uma criança pequena está com desordem emocional, ela descontrola o xixi e o cocô. Sinal de que tem alguma coisa que está pesando dentro dela. A desordem do xixi a gente chama de enurese. A desordem do cocô a gente chama de ecoprese. Então, segurar muito ou perder o controle e fazer muito. Então, tem criança que faz xixi à noite. 8, 10, 12 anos de idade. Tem criança que perde o controle em geral por quê? Porque alguma coisa pesou na emoção dela. Então, quando uma criança não está bem, ela manifesta no xixi e no cocô. Vocês estão me entendendo? lembrando que esse controle vai vir um pouquinho antes dos dois, um pouco depois dos dois. Então, a gente não tem que se preocupar muito nessa fase. Por quê? Porque é um controle difícil de ser atingido. O organismo tem que ir amadurecendo até atingir esse controle. Atingiu uns quatro anos de idade e não tem controle, aí tem algo estranho. aí a gente precisa investigar o que está acontecendo, o porquê que a criança não está desenvolvendo esse controle. Tudo isso até os cinco anos de idade, certo? Eles vão aprender por repetição, por isso, repita. A memória é formada aos quatro anos, então você vai dar a ordem para ele, não mexe aqui na panela da mamãe. Meia hora depois ele vai lá e mexe de novo. você tem qual impressão? Moleque teimoso. Abaixo dos quatro anos ele não tem memória. Então o que você falou registrou no momento, mas não serve para duas, três horas depois. Você está entendendo o que você vai ter que fazer? Docilmente desce até ele, querido, essa panela não é para mexer, entendeu? Vem cá, vamos fazer outra coisa. E você vai repetir isso 150 vezes. Certo? Pacientemente. Até que a memória com relação àquilo vai ser formada. O que mais? Eles não fazem opção então pelo pai ou pela mãe, mas por aquele que der atenção para eles. Vou dar um exemplo. Vocês têm um filho de cinco anos e aí vocês chamam uma tia para morar dentro da casa de vocês. E o teu filho de cinco anos te ama? Claro que ama. Porém, essa tia, no próximo ano, vai dar mais tempo, mais atenção, vai fazer cafuné, vai dar presente, vai contar história, vai pôr para dormir, vai cuidar do teu filho, mais do que você cuida. Daqui um ano, quem teu filho ama mais? A tia. Por quê? amor de filho é baseado no que recebe, porque é um amor egoísta, é amor, mas é um amor voltado para si mesmo, é baseado naquilo que recebe, por isso, nós temos que manter o tanquezinho das crianças sempre cheio, sempre cheio, eles têm que estar satisfeitos com a gente, porque aí eles ouvem a gente, não qualquer outro, tudo bem? 6 a 12, essa fase é a mais difícil de todas, por quê? Porque a criança absorve e não manifesta, vocês já ouviram, eu não gosto disso, eu vou falar unicamente porque ocorre no nosso meio, mas eu não gosto dessa expressão, vocês já ouviram, nossa, entrou na adolescência, virou um aborrecente, vocês já ouviram isso? Por que que dizem que é um aborrecente? Porque alguma coisa mudou dentro dele, a partir dos 12, ele põe para fora o que ele absorveu, então essa fase de todas, eu considero a mais delicada, quem tem filhos nessa idade aqui, levanta a mão, por que que eu considero a mais delicada? Porque nesta fase, a criança está absorvendo conceitos, ela está lá brincando, quietinha, do jeitinho dela, mas ó, está ouvindo tudo, está ligada em tudo, está absorvendo tudo, se ela for quieta, ela está ouvindo e sozinha está tentando concluir, por exemplo, tem crianças nessa idade que os pais brigam, uma briga boba, ela conclui o que? Que os pais vão separar, se o filho fala, ele vai vir até você e vai falar isso, e aí você esclarece que não, se ele não fala, ele vai dormir com esse terror, vocês estão entendendo? e aí neste terror, ele vai começar a ter problema, pode ter problema na cama, por quê? Porque absorveu isso daí, cansei de ver crianças fazendo xixi na cama, porque achavam que a água do mundo ia acabar, porque teve uma fase em que as escolas ensinaram que a água do mundo ia acabar, ia acabar, ia acabar, ia acabar, ia acabar, e aí a criança, não vou ter água para beber, a criança não fala com ninguém, manifesta, perde o controle do xixi ou do cocô, e até você fazer ela colocar para fora, ela continua com aquela desordem, né? Então, nesta fase, eles vão absorvendo, por isto, TV, celular, tablet, é um perigo, porque é o mundo na mão deles, você não sabe que informação ele está ouvindo, você está entendendo? E ele está ouvindo e fazendo entrar dentro dele, então, assim, essa fase de abrandamento que ele passa é uma fase enganosa, ele está tranquilo e está sossegado, mas ele está construindo entendimento sobre a vida, por isso você tem que ficar muito atento a isso, eles são como esponjas, o que tiver acontecendo fora, eles absorvem, por exemplo, não levanta a mão não, alguém aqui tem um filho que é ovelha negra? sabe aquele filho que você para e pensa assim, mas gente, que moleque difícil, posso te dizer, em geral é o filho que mais percepção tem da casa, porque que ele é ovelha negra? Ele pegou todos os problemas da casa, ele absorveu, e aí ele manifesta de forma ruim, porque ele absorveu muita coisa desse período, está fazendo sentido para vocês? O que que a gente faz? Põe essa criança falando, a gente põe ela falando, aliás, tem uma pergunta que dá para fazer, alguém aqui foi ovelha negra? Algum corajoso para levantar a mão? É óbvio que teve, teve uma corajosa lá, é, assim, muitos de vocês aqui, mais uma, é, precisou de ajudazinha, né? Muitos de vocês foram consideradas assim, e eu estou explicando para vocês o que possivelmente aconteceu, o que que aconteceu, vocês absorveram muita coisa da casa, tem uma mãe lá que vira e diz, ai meu Deus, o dinheiro não vai dar até o fim do mês, você começa a falar isso todo dia, ou você fala isso três, quatro vezes por semana, ai meu Deus, o dinheiro não vai dar, ai meu Deus, o dinheiro não vai dar, ai meu Deus, eu tenho que ir no mercado, o que que a criança absorve, ai meu Deus, não vou ter comida, vocês 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 acham que não, tudo porque a gente está falando de forma inadequada, só que em geral, como ele não é mais aquela criancinha, ele agora fala a partir de seis anos, em geral ele começa a elaborar conteúdo, bom, então se vai faltar dinheiro, é porque não vai dar para mamãe ir no mercado, se não der para ir no mercado, não vai dar para comprar isso e isso, se ele for um pouquinho mais inteligente ou mais sensível, ele não vai pensar no presente dele, se ele for mais elaborado, ele vai pensar na comida, e ai sem a gente perceber, a gente está jogando uma tensão sobre a cabeça da criança que ela não suporta, está fazendo sentido, então nunca, a gente tem que cuidar com a língua, para que eles não elaborem conteúdo errado dentro deles, está fazendo sentido? O que mais? Eles vão definindo os valores nesse período, valores de ética, valores morais, roubar, ganhar, competir, eles vão neste período trabalhando isso, então a gente ensina, daí a importância do joguinho de mesa, a gente ensina eles a perderem, a gente ensina a ganhar, ensina não zombar, esta é a fase em que a gente ensina isso, porque aos 12 anos, ele já vai pôr para fora aquilo que ele aprendeu, então como nunca à noite, desliguem os eletrônicos, desliguem TV, vão ficar junto, vão bater papo, vão jogar, vão ensinar os valores que são necessários nesse período, vocês estão entendendo? Porque aí a criança vai sendo edificada de um jeito adequado, o que mais? Ele vai entrando numa transição de criança para adolescente, então é a primeira fase do já e do ainda não, o que que é já e ainda não? ele já é adolescente, ele vai atingindo uns 10 anos, ele é grande, ele já é adolescente, mas ele ainda não é adolescente, a fase do já e do ainda não ocorre em três ocasiões, do adolescente, do pré-adolescente para o adolescente, ele já é, mas ainda não é, do adolescente para o jovem, 18, 20 anos, ele já é jovem, mas ainda não é, e do velho, ele já é velho, mas ainda não é, então tem coisas que ele consegue fazer e que ele não é velho para outros ajudarem, então essa fase do já e do ainda não, a gente qualquer hora conversa um pouquinho melhor sobre isso, o que que dá e o que que não dá, então é uma fase de transição que eles vão passar, o que mais? nessa fase nós temos que negociar muito com eles o que eles fazem, o que que nós vamos negociar? Nós vamos, nós não tiramos as coisas deles, nós substituímos, então por exemplo, ele pegou uma faca para cortar um carrinho e aquela faca é afiada, você, não adianta você apenas virar e falar não pode, porque ele está começando a entrar na idade de ter que usar uma faca alguma vez, então você vai e substitui, filho, essa faca não, essa é perigosa, vamos pegar uma outra aqui, que dá para você usar, pega lá uma outra faca que não tem corte, essa você pode usar, então ele está com um brinquedo que precisa dar para alguém, você não tira, você substitui, ele está gastando muito tempo no celular, você não tira, você substitui, porque eles precisam entender a atividade. Vamos parar.